Olá gente, meu nome é Gilson. Eu vim aqui falar hoje com vocês sobre um vídeo que a Kéfera postou esses dias brincando com Deus. Gostaria também de falar primeiramente que sou muito fã da Kéfera, gosto muito dela, acompanho os vídeos dela desde o primeiro vídeo da vunvuzela dela. Admiro ela por ela ter chegado até onde ela chegou, pelos filmes, por essa trajetória enorme que ela conquistou até hoje. E me dou meus parabéns para ela, mas tenho que falar também que discordo da maneira que ela tratou, brincou, com o nome de Deus, com Deus, enfim. Gostaria de falar para a Kéfera, não sei se esse vídeo vai chegar até ela, mas queria falar para você, Kéfera, que Deus é Deus e com Deus não se brinca. Você não pode tratar Deus como qualquer um. A Bíblia fala que a gente tem que ter reverência diante de Deus, a gente tem que chegar até Deus com respeito. A maneira que você fala com Ele é como se você estivesse falando com qualquer um, e Deus não é qualquer um. Gostaria também de lembrar você, Kéfera, que crianças assistem seus vídeos. Você tem a sua opinião, mas isso você pode projetar alguma coisa na cabeça de uma criança, ela pode crescer pensando da mesma forma que você, que eu acho que é errada, do meu ponto de vista. E também, não estou vindo aqui para falar, para aparecer, também não vivo na igreja, não sou esse cristão que vive na igreja, que é evangélico, eu creio que minha religião, minha fé, que eu acredito muito em Deus e devo muito respeito a Ele, porque sem Deus nós somos nada, Deus é acima de todas as coisas, como a Bíblia fala. Gosto de ler a Bíblia, não sou nenhum expert no assunto, mas gostaria que você entendesse que com Deus não se brinca. E da forma que você falou com Ele, eu achei isso um insulto, como se fosse, achei que isso é um caçoar da, como é que eu posso dizer, caçoar do nome dEle, que é tão glorioso. Então, fica aqui o meu recado, desculpa, não sei se estou certo ou errado, mas essa é a minha opinião e acredito que muita gente pense igual a mim. Lembrando que eu não te desejo mal e que Deus te abençoe na sua carreira, que você repense o que você falou e que você venha melhorar nesse aspecto. Essa é a minha opinião, valeu, tchau.